Ai caralho, o zumbi aqui meu louco, sai capeta, sai demônio, sai, fudeu já, onde pegar dieguinho de machado, ih cara, tem zumbi pra cacete aqui, puta que pariu, corre mano, corre, nossa mais zumbi aqui, ah você fode aí seu zumbi otário, vocês não vão correr machado, nossa velho, arrumei um monte de amigo aqui, nossa tem mais um aqui, ai meu caralho, agora fudeu, Agora fudeu